Na verdade, a minha dúvida era se a gente consegue, no cumo, fazer com que um elemento, dependendo de um, sei lá, tem uma variável que seria um tempo, tipo, janeiro, fevereiro, março, abril, enfim, é que não precisa ser necessariamente tempo, mas alguma coisa que dê essa noção de progressão. E que o elemento pude alterar suas conexões, um elemento dinâmico, entendeu? Que em um primeiro momento se conecta com alguns elementos, dependendo de como o comportamento dele na rede, ele se conecta com outros. É, o mais próximo que eu já fiz disso aí foi até a coisa que eu perguntei, assim, é quando as conexões foram estabelecidas, né, em que ano. Exatamente isso pra rede como um todo, né, não pra um elemento só. E aí o que eu fiz foi criar várias views e meio que pra cada ano eu filtrava as conexões daquele, né, daquele ano e anteriores. E aí depois lá na apresentação eu consegui, tipo, mostrar isso passando assim, né, lá naquele esquema de apresentação. Mas foi trabalhoso, mas foi trabalhoso, foi, eu tive que criar aí, né, umas 10 views ou alguma coisa assim. E aí fica meio pesadinho também, né, o mapa. Mas assim, é só você duplicar, né, o workflow não é tão, tipo, você cria uma view, faz a configuração, a decoração pra ela, duplica. Aí depois você só mexe no filtro, né, só vai do filtro e mexendo no filtro. É, aí vai. Entendi. É, o foda do tempo é que ele adiciona uma dimensão a mais, né. Eu lembro que uma vez eu entrei num problema também porque eu tinha coletado uns dados sobre observação de aves aqui. Eu tava meio que tentando fazer a rede dos observadores de pássaros. Com base, tipo, assim, na cidade que eles observaram e a data que eles observaram. Só que era meio conf... Travou? Travou. Travou? A internet aqui tá meio zicada também. Aí, agora voltou. É. Mas então, eu... Eu sei que a forma mais próxima que eu consegui de, tipo, de visualizar tempo era, tipo, meio que fazer uma animaçãozinha, assim. Tipo, um vídeo, assim, onde, tipo, os nós ficavam conectando e desconectando. Acho que agora voltou. É, voltou de novo. A internet aqui tá meio estranha também. É. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Dan, tá ouvindo? Ah, tá, peraí. E aí, gente? Cara, eu entrei no meu 4D. Oi. É, eu fiz isso também aqui, porque... Cara, tá muito estranho o modem aqui, tipo, dá a impressão que ele tá meio sobrecarregado, o processador dele. É, tipo, é bizarro, porque a internet não tá lenta. Tipo, ela só cai mesmo. E aí, quando dá isso, eu lembro o 4G. Você tava falando dos pássaros lá? É, sim, eu tava falando dos pássaros e... E era um problema porque, tipo, a gente tinha um problema prático que a cada dia você tinha 10 mil observações. E se você, tipo, tentasse fazer a rede do negócio todo, você ia ter, sei lá, tipo, 3 milhões de observações. Então, tipo, não dava pra visualizar isso. É, e a forma que eu encontrei era meio que um negócio, tipo, meio que fazer uma animação, assim, de que, tipo... É, ao invés de você, tipo, tentar ver tudo de uma vez, você meio que fazia, tipo, um grafo por dia e o negócio ficava conectando e desconectando, assim. E o que era do passado, você, tipo, sumia com aquilo. Entendi. Então, é um processo parecido com o do DUT, esse de criar várias visualizações e depois juntá-las. É o comportamento? É, é bem parecido. A diferença é que eu fiz no Python. Então, tipo, no Python, como é um código, então, tipo, você só manda rodar. Tipo, assim, a vontade do Python é que ele, tipo, assim, ele é difícil de começar, sabe? Ele é difícil de programar no começo. Mas depois que tá lá, tipo, você só muda o número ali, o número lá e você pode, tipo, fazer o que quiser, sabe? Tipo, se quer 10 dias, 1 mês, 3 meses. Se quer reunir 1 dia ou reunir 3 dias. Entendi. Entendi. Mas o foda do Python é que, tipo, ele é programação, né? Então, tipo, assim, você tem que gastar um tempinho, assim, pra preparar e tudo mais. O legal do Kuma é que, tipo, assim, você dá o dado, tipo, ele já faz tudo, sabe? E ele é muito bom de visualizar. E ele, sei lá, tipo, você não precisa, tipo, gastar, sei lá, a semana inteira preparando a coisa. Entendi. É. Tá aqui. Mas, então, eu até pensei aqui, tipo, em mostrar, tipo, eu tava vendo aqui um artigo do Wikipedia sobre centralidade. Eu pensei, tipo, em mostrar um pouco das métricas que o Kuma usa, tipo, só pra falar o que que é. E eu podia mostrar meio que como faz pra analisar esses dados do Dan no Python também. Só pra, tipo, mostrar mesmo, assim. Eu acho ótimo. Também tá ótimo. Então, vou compartilhar a tela aqui. E aí, se vocês quiserem, tipo, comentar qualquer coisa. Mas acho que eu vou começar com as coisas lá da centralidade que tá um pouco mais fresco. Mas tem esse artigo do Wikipedia que, tipo, eu achei ele muito bom, assim. Tanto que eu só vou só... Meio que praticamente parafrasear. Mas tem uma sessão... Tem uma sessão lá, depois lá, que, tipo, ele aborda um pouco sobre as métricas que o Kuma usa. Como, por exemplo, esse degree centrality, que seria, tipo, a centralidade baseada no grau. E ele também aborda os outros, tipo, closeness, betuneness. Mas, antes de falar deles, acho que é, tipo, legal eu mostrar essa figura aqui. Essa figura aqui, ela fala bem o que é essa centralidade. Aqui você, tipo, tem o mesmo grafo. E você tá, tipo, aplicando métricas diferentes pra cada grafo. Todos eles são métricas centralidade. Todos eles são, digamos, formas diferentes de você tirar essa média. O que muda é como você calcula essa média. Da mesma forma que a gente tem... Porque, sei lá, na estatística variada a gente tem média, mediana, moda. Nesse caso, esses aqui seriam, digamos, a média, mediana e moda dos grafos. Então, por exemplo, esse A aqui é o que eles chamam de betuneness, que talvez seja a mais usada. Esse betuneness, que tá definido aqui embaixo, Ele é meio que como se fosse uma média que tenta, digamos, pegar quais são os nós que passa mais coisas por eles. Vocês estão vendo o meu mouse? Sim. Sim. Então, por exemplo, nesse grafo aqui, quem tá em azul escuro é quem tem o betuneness muito alto. E quem tá em vermelho é quem tem o betuneness muito baixo. O que acontece é que, geralmente, quando você vai calcular a média dos grafos, você tá querendo saber, digamos, quais são os nós mais centrais. Em outras palavras, quais são os nós que você tem mais facilidade de chegar neles? Quais são os nós que transmitem a informação mais facilmente pra rede? Ou quais são os nós que recebem a informação de forma mais fácil da rede? Então, o que acontece é que quando um nó transmite informação, tipo esse aqui desse mouse, vamos supor que ele vá transmitir a informação pro outro lado, tipo aqui, nesse outro lado. Essa informação vai ter que sair daqui, passar por aqui, vir pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ele vai ter que atravessar vários nós pra poder chegar no outro nó. E a mesma coisa você pode pensar aqui. Vamos supor que, sei lá, você tá pegando, tipo, esse nó central aqui, esse azulzinho aqui, e ele vai transmitir pra esse canto. Então, a mesma coisa, você tem a informação aqui, passa por esse, passa por esse, passa por esse, passa por esse, passa por esse. O B-twinis, ele meio que, digamos, é meio que uma média, deixa eu ver como que eu coloco. Vamos supor que você é esse nó. Pra cada nanossistema, você tem uma certa distância. Então, por exemplo, a distância desse nó aqui, até esse nó aqui, esse azulzinho, a distância dele é 1, 2. Se eu fizer a mesma coisa pra isso aqui, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tipo, esse B-twinis, ele meio que, assim, ele meio que, tipo, pega todos os nós, eles pegam, tipo, todos os caminhos que passam por esse nó, e tira a média das distâncias dos caminhos que passam por esse nó. É, assim, um pouquinho confuso, talvez, e, assim, eu com certeza recomendaria, tipo, entrar aqui no Wikipedia e dar uma lida. Mas depois que você pega, você vê que é uma coisa bem intuitiva. A ideia é que ele tenta meio que pegar, digamos, quais são os nós, onde a informação tem que passar mais por ele, sabe? Então, mas você também tem outras métricas também de centralidade, como, por exemplo, esse closeness. Esse closeness, ele é mais simples. Que ele, por exemplo, o que ele tá fazendo é... Ele simplesmente tá pegando um nó, tipo, esse azulzinho aqui, e ele tá pegando a distância desse nó pra todos os outros nós do sistema. Então, a distância daqui até esse nó, a distância desse outro nó aqui pro outro lado, ele pega pra todo mundo. E você tira a média disso, pra todo mundo. E aí, quando você tirar a média disso pra todo mundo e faz tudo pro mesmo, pra todos os nós, você vai ter um número pra cada nó. Então, é um outro exemplo também, assim. Tem outro exemplo que talvez seja o mais interessante que esse eigenvector, que é o que o Google usa pra fazer gerenciamento, digamos, pra qualificar suas buscas. E é meio que engraçado, porque esse eigenvector, ele meio que é uma métrica, digamos... Como que eu colocaria isso? Ele meio que privilegia, digamos, pontos centrais conectados a outros pontos centrais. É meio que, digamos, uma métrica que privilegia... Não só as pessoas bem conectadas, mas pessoas bem conectadas que estão conectadas a outras pessoas bem conectadas, assim. Então, assim, é... Eu tô mostrando isso aqui, tipo, eu sei que às vezes pode ser muita coisa assim, mas é, tipo, acho que talvez a mensagem principal é que, assim, cada centralidade, ela fala uma coisa diferente. A centralidade pode falar qual que é o nó, onde, digamos, quais são os nós onde a informação tem que passar por ela. Ela também te fala quais são os nós que, em média, tem mais gente perto dela. E ela também fala quais são os nós também que estão próximos dos outros nós que têm acesso a muita gente. Então, tipo assim, é interessante, porque você consegue colocar até uma interpretação pra cada um, sabe? Em uma certa medida, esse closeness seria meio que uma centralidade, digamos, um pouco mais... um pouco mais popular, digamos. Você é central simplesmente porque tá próximo das pessoas. Esse Beto Inês estaria mais pra, digamos, pros Correios, assim, porque tudo passa pelos Correios. Enquanto que, sei lá, o Egan Vector seria tipo Hollywood, assim. Então, sei lá, é interessante ter essas interpretações práticas, assim. Adorei. Dá pra fazer uns arquétipos das centralidades. É, então, tipo, é até interessante, porque muitas vezes essas métricas de centralidade, geralmente, muitas vezes elas também não se batem, sabe? Muitas vezes o cara, ele tem um closeness alto, mas o cara tem um Egan Vector baixo. Sei lá, às vezes o cara é tipo líder comunitário, por exemplo. Outras vezes o cara tem um Egan Vector muito alto, mas o closeness dele é baixo. Ou melhor, ou então poderia ser o seguinte, o Egan Vector dele é muito alto, que significa que, tipo, ele tá perto das outras pessoas que também, digamos, conseguem transmitir a informação. Mas o Beto Inês dele é baixo. Ou seja, ele é um cara que tá, tipo, muito bitolado na bolha dele, apesar de ele tá perto do poder. Então é interessante ter essas interpretações, sabe? É claro, eu dei a minha interpretação, mas assim, você pode usar a interpretação que você quiser, mas, de qualquer forma, eu recomendo, tipo, dar uma olhada aqui no Wikipedia e... É sempre legal ver, tipo, como que dá pra enxergar as coisas. Total. Ah, eu vou mostrar agora um pouquinho. Pode isso. Vocês querem fazer algum comentário aí? Tipo, se quiser, a gente pode até explorar um pouquinho mais as outras métricas da centralidade também aqui. Porque tem umas outras aqui, tipo, Harmonic Centralit, Cat Centralit. Eu não faço a menor ideia do que são esses dois aqui, pra falar a verdade. A gente pode... Vê esse Harmonic. Tá, bora... Bora tentar descobrir. Eu tô seguindo no Flow, que vocês forem investigando, pra mim tá super interessante. Cara, eu acho que esse é o tipo de coisa que eu não vou conseguir ter uma interpretação agora, assim. Eu acho que teria que fazer um... Bora tentar fazer as coisas aqui? Se der tempo, a gente faz um gráfico desse Harmonic e a gente tenta bolar uma interpretação pra isso. Mas eu não sei de cara falar o que isso significa. Beleza. Mas então eu vou mostrar agora como que faz no Python, assim. Vocês estão vendo aqui bem a tela da esquerda? Sim, sim. É. Super. Então, tipo, não sei se vocês já tiveram contato, mas isso aqui é um notebook do Jupyter. É meio que, digamos, uma coisa que você consegue misturar texto com código. Então, por exemplo, você consegue colocar alguns bloquinhos aqui, tipo, sei lá, é... Que nome do título a gente dá? É... Sei lá... Network... Análises... Forter... É eSmart, né, o... É... Esse texto aí é em Markdown também, tá, Lu? Sim. É, assim, do Jupyter aí. É, velhinho. Inclusive, tem até umas coisas aqui que você pode arrastar a imagem, às vezes funciona, às vezes não. Vou até tentar arrastar aqui e ver o que acontece. Eu acho que é isso aqui. É, eu inverti. Coloca o... O... Primeiro lá o... O colchetes primeiro, depois o parênteses. O link entre parênteses. Ah, tá. Eu sempre confundo. É. É, então... Ah, tudo bem. Isso aqui era só... Mas o primeiro passo, então, tipo, quando a gente vai analisar, tipo, é... O primeiro é simplesmente carregar os dados. Então, tipo, eu vou aqui no link aqui que o Dan tinha me passado. Acho que é esse view run aqui, o link. Tá, ele tá baixando, mas eu não quero baixar. Eu quero colocar, tipo, direto aqui. Então, eu copiei o link. E eu vou chamar aqui de link. Vou fazer um truque aqui pra ficar mais... Um pouco mais legível. Eu sempre gosto desses truques, assim, pra, tipo, tentar deixar as coisas mais bonitinhas. Opa. Tem mais outro truque. Eu coloquei o link aqui. E o Python, tipo, ele tem várias bibliotecas. Eles têm... Pra tudo que você imaginar, o Python tem alguma biblioteca. Ele tem uma biblioteca pra fazer gráfico, outra pra ler arquivos, outra pra conta matemática, outra pra redes. Então, a primeira que eu vou usar é uma de análise de dados, que é pra poder ler esse arquivo do Excel aqui. Então, ele se chama Pandas. Então, aí, isso aqui eu tô chamando a biblioteca dele. E aí, tem esse comando aqui chamado Read Excel. Que daí eu passo o link. E, a princípio, ele vai me dar alguma coisa. Então, ele tá puxando. Puxou. Só que, esse arquivo do Dan aqui, ele tem duas abas. Então, eu vou ter que passar uma coisinha especial aqui. Vou abaixar aqui de novo pra olhar. Porque eu acho que a primeira aba, se eu não me engano, eu acho que é da informação dos elementos. E a segunda seria da informação das conexões. Primeira vez que eu tô usando o LibreOffice Calc aqui no computador. É, isso mesmo. Então, você tem essa aba elementos e essa aba conexões. Então, eu vou ter que informar isso pra biblioteca do Python também. Então, ele tem uma... Eu não lembro pra falar a verdade o que eu tenho que passar, mas o legal do Python é que ele te dá algumas dicas, assim, que você sempre pode usar quando você esquece as coisas, que é uma coisa que eu vivo acontecendo comigo. Que é você passar esse ponto de interrogação e você passa o comando. Daí, ele vai te dar meio que uma dica, digamos. Então, tipo, ele vai falar, tipo, peça a função, você tem todo esse cardápio de opções que você pode usar pra dar uma agregada. E ele coloca também algumas descrições aqui também, falando, tipo, o que você deveria passar, comentários, como que deve passar. Então, no caso, eu tô atrás desse cara aqui, desse cheat name. Então, o que eu vou fazer aqui é falar o nome das abas pra eu poder carregar tanto os nossos quanto as conexões. E, no caso, você pode passar um texto ou você pode passar uma lista. Nesse caso, eu vou passar uma lista. Então, é elementos e conexões. Que é simplesmente o nome da aba que tá lá no arquivo do Excel. E eu vou chamar isso aqui de uma variável pra não ter que ficar baixando de novo. Vamos ver se agora vai. É, aparentemente foi. E aí eu sempre... Ah, não, ele só pegou um só por algum motivo. Será que eu coloquei o certo nome da aba? Aparentemente, sim. Deixa eu ver se eu não confundi nada. Ah, tá. Não podia ter SS. Por isso que é legal ter essas coisinhas que te ajudam aqui. Porque o tempo todo você troca uma coisa, coloca um S, coloca no plural, no singular. É sempre uma confusão. Agora foi. Então, tipo, esse data aqui, ele agora é uma coisa que ele te dá... Essas duas opções. Ele tem esses elementos. E aí você tem a planilha do Dan aqui dentro do Python. E no caso, eu já vou até dar um nome pra esse cara aqui. Ele vai ser o... Element Data. Ou melhor, como isso aqui é a informação dos nós, eu vou chamar de Node Data. E ao mesmo tempo, também tem outro cara lá, que é esse Data Connections. Eu vou carregar. E aqui ele tá, tipo, falando, no caso, as informações das conexões. Então, tipo, qual que é o Node que tá saindo e qual que é o Node que ele tá conectando. E ele também tá dando a informação do tipo, o peso dessa conexão e quando. Então, eu também vou guardar isso aqui também. Eu vou colocar... Vou chamar isso aqui de Edge, porque Edge é o nome que o pessoal gringo gosta de dar pras conexões. Então, é de Data. E é isso. A princípio, a gente tem os dados guardadinhos. A princípio, a gente só manipula os dados. Mas uma coisa sempre importante quando você faz qualquer tipo de análise em Python, qualquer tipo de ciência em Python, é sempre você tirar um, digamos, um tempinho assim pra deixar tudo pronto, assim, tudo redondo. Porque quando você vai começar a usar a biblioteca de ciência de redes ou de qualquer outro tipo de ciência, você quer estar preocupado só com a análise em si. Você não quer saber, tipo, se tá errando o que digitou ali, ou se o negócio tá escrito errado, porque isso dá muita dor de cabeça depois. Mas a princípio, agora já tá certo. Então, tipo, tá tudo carregado. Então, agora o que eu vou fazer é chamar a biblioteca lá da análise de redes em Python. É esse NetworkX. Então, eu tô importando de novo. Esse ASA aqui é meio que uma sigla que eu dou. Então, toda vez que eu chamo, por exemplo, eu coloco esse NX em algum lugar, eu tô chamando a biblioteca de análise de rede. Da mesma forma, esse Pandas aqui, toda vez que eu chamo esse PD, eu tô meio que invocando esse conjunto de ferramentas. Então, eu vou pegando diferentes canivetes suíços que eu vou usando ao longo do tempo. Então, agora eu vou colocar o regal da rede. E essas ferramentas, geralmente, elas têm várias funções, assim. Você tem, tipo, todo um cardápio e tem vários lugares que você pode pesquisar sobre elas, assim. Uma forma, por exemplo, é você apertar a ponta aqui, esperar um tempinho e ver se aparece um... Aí, opa. Às vezes demora um pouquinho, especialmente quando a biblioteca é grande. Mas isso aqui, por exemplo, é meio que um cardápio de função. Vocês podem ver que mesmo eu tentando arrastar rápido, ainda vai demorar para chegar lá no final. Então, isso acho que meio que ajuda a dar uma certa dimensão, assim. E esse NX, ele é uma biblioteca, assim, de rede que ele faz tudo, assim. Ele ajuda a preparar os dados, mas ele também te permite manipular as redes, permite calcular métrica, visualizar. É bem completa, assim. Só que é claro que quando você for tentar usar ela, você não vai tentar usar aqui porque é coisa demais. Você vai entrar no site da documentação deles e eles têm um tutorial também. Eles também têm uma referência aqui bem boa. E, a princípio, você vai tentar se navegar por ela. Mas é muita coisa mesmo que tem. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar, então, carregar os dados aqui. Então, tipo, para carregar, se não me engano, é NX ponto... Vou apertar o ponto aqui de novo. Eu acho que é LUD. Não, não é isso, não. Ou então, talvez seja FRON. Se tudo der errado, eu vou vir aqui nessa sessão aqui... Ah, não, já descobri, já. Então, esse FRON aqui, ele te dá várias formas de como carregar esse grafo. É claro que você também pode gerar os grafos também, gerar grafos aleatórios, se preferir. Mas isso aí é uma outra coisa. Então, você tem várias opções e, no caso, eu vou selecionar esse Pandas Edlist. Porque eu já carreguei o dado aqui para, tipo, já encaixar certinho nisso. Então, eu coloco isso aqui. Eu nunca lembro o que tem que passar nesses comandos, porque é sempre muita coisa. Então, eu coloco o ponto de interrogação, dou uma olhadinha aqui. Então, basicamente, esse cara aqui, tipo, é o seguinte. Você dá os dados, você informa as colunas de quem está saindo e de quem está chegando. E você também fala, também, quais são as propriedades associadas com cada conexão. Nesse caso, ele está te pedindo uma tabela de conexões. Então, eu vou tentar informar aqui. Então, vai ser Add Data. Daí tem esse Source. Esse Source é... Eu não sei quem é, para falar a verdade. Então, eu vou trapacear de novo. Inclusive, por isso que é bem interessante essa interface de notebook, porque você não precisa seguir uma ordem linear. Você pode voltar um pouco, colocar coisa no meio. Então, você tem uma etapa... Acaba sendo muito mais fácil você, tipo, prototipar, olhar e não ter que fazer tudo de uma vez, assim. Então, eu vou passar um comando chamado Head, que ele pega os três primeiros dados. Então, eu vou usar isso para me guiar. Então, esse Source aqui, eu vou ter que colocar a coluna, uma primeira coluna, que seria esse From. E depois eu coloco a segunda coluna, que seria esse Target aqui. Então, Target. Que é igual a To. E... Esse cara estava sobrando. E tem mais outro carinha aqui também, que seria esse Edge Atre. Esse Edge Atre, ele basicamente são coisas para, tipo, meio que agregar informação na conexão. Porque essa biblioteca do Python, ela, em um certo sentido, é bem parecida com o Kumo. Porque o Kumo, quando você adiciona nó, quando você adiciona conexão, você consegue colocar markdown, imagens, essas coisas. O NetworkX também consegue fazer isso, numa certa medida. Lógico que não é tão interativo quanto o Kumo, assim. Mas você também consegue, tipo, colocar... Rechear de informação também. Então, eu também vou rechear de informação aqui com esse Wait. E com esse When. Então, eu vou colocar Edge Atre. E eu passo uma lista das colunas daí. Então, seria esse Wait. E esse When. Vamos ver se dá certo. Aí, foi. Então, agora eu vou chamar isso aqui de Graph. Porque eu já estou com ele. Eu só vou dar uma arrumadinha aqui. Eu sempre tento deixar mais ou menos arrumado. Que aí, qualquer coisa, depois fica fácil. É, agora a gente tem nosso Graph. Então, esse objeto aqui, ele é meio que a entidade que representa esse grafo. E aí, você pode tentar, você pode optar por manipular ele. Então, você pode manipular no sentido de, tipo, você pode adicionar novos nós. Você pode apagar nós. Você também pode tirar métricas deles. Pode visualizar. Você pode... Basicamente, você pode fazer tudo isso aqui. Tudo que está escrito aqui, você pode operar nesse grafo. Então, acho que a primeira coisa que é sempre... Talvez a primeira coisa que alguém sempre faz. É, basicamente, visualizar. Então, agora... Agora, deixa eu... Para falar a verdade, eu não lembro também como visualiza. Então, tipo, é por isso que eu sempre gosto de deixar a documentação do lado assim. Que você vai se guiando. Mas, vamos ver. Eu acho que é... Aqui, Drone. Daí, é que vai ter, tipo, algumas referências aqui. E, assim, para você desenhar um grafo do NetworkX, você tem tanta função base. Mas, ele também tem uma coisa interessante também. Que ele pode exportar para outras ferramentas. Como, por exemplo, esse GF. Para falar a verdade, eu nunca usei o GF. Mas, eu sei que a galera que mexe com isso, tipo, sempre usa esse GF como uma opção primária de visualização. Aparentemente, ela é muito poderosa, sim. Mas, eu não sei dar muito o meu parecer. Mas, de qualquer forma... Eu usei ela num trampo. Desculpa. Mas, esse GF... É que eu não sabia mexer na época. Eu estava de estagiária. Mas, a gente usou num trampo que a gente fez para coletar dados das eleições. Você diz, o GF criou umas duas ações fodas. Sim. É, esse GF parece que é a ferramenta primária, assim. Mas, eu realmente não sei falar muito, assim. Porque eu nunca usei. Eu só sei que o pessoal sempre fala bem. E que essas funções de visualização do Python para redes, o pessoal meio que trata como se fosse, tipo, um quebra galho rápido, sabe? Assim, dá para fazer visualização bonita, funciona. Mas, aparentemente, quem é experiente no meio, parece que é só usar isso aqui só para, tipo, realmente dar uma olhada inicial, assim. E é importante, porque, às vezes, sei lá, tudo que você quer é poder, em meia hora, poder tirar algum conhecimento novo, assim. Às vezes, você não... Às vezes, é melhor fazer muitas visualizações mais ou menos simples do que tentar fazer uma visualização muito complexa. Então, tem esse comando DRONE aqui, que, a princípio, seria o comando que a gente usaria. Então, a gente pode tentar brincar com ele aqui. Então, esse DRONE aqui. De novo, eu não sei o que tem que passar para ele. Então, eu sempre passo esse ponto de interrogação. Então, é a mesma coisa. A primeira coisa que você joga para ele é um grafo, que, no caso, a gente vai passar esse aqui. Tem esse pós aqui. Aparentemente, esse pós é associado com a posição dos nós no grafo. Essa biblioteca, ela te dá algumas opções de layout. A gente pode até dar uma brincadinha com eles. Mas, aparentemente, é isso. Sem muito segredo, assim. Então, eu vou jogar aqui e a gente vê o que acontece. Então, bora ver. Às vezes, demora um pouquinho, especialmente quando é muita coisa. Enquanto isso, eu vou dando uma olhadinha sobre quais são as coisas. É sempre legal ver um pouco a documentação enquanto você espera a coisa rodar, porque você já aprende alguma coisa nova. Você vê que, por exemplo, você pode mudar o tamanho das flechas ou mudar o tamanho dos nós, as cores. Inclusive, você pode colocar uma cor para cada nó. A transparência também, você pode brincar com isso. E é isso. Enquanto o desenho, a gente vai ir aprendendo. É, aparentemente, o nó ficou meio grande. Então, acho que a gente precisa fazer alguma coisa para diminuir ele. Então, eu já vou aproveitar para usar esse carinha aqui. Porque parece que o padrão dele é 300. Então, eu vou tentar colocar uma coisa bem pequena. Talvez, não sei, talvez um. E a gente vê o que acontece. Eu acho que eu quero mudar a cor também. Eu vou pegar uma cor diferente aqui. Porque, sei lá, eu não gosto muito de azul, não. Eu acho que eu gosto mais de vermelho, para falar a verdade. Eu vou colocar C1 porque se eu colocar só red aqui, o vermelho que sai é muito feio. E o C1 é um vermelho que eu acho legal. É tipo laranjinho. Enfim, agora a gente espera rodar de novo aí. E aí, desse drone aqui, ele dá várias opções aqui. Eu estou vendo meio por cima aqui, mas... Sei lá, vamos tentar ver esse camado aqui. O que será que é isso aqui? Camada Kawaii Force Directed Layout. Bem, eu não sei muito bem o que é isso, não. Mas eu acho que eu vou colocar para plotar isso aí, porque não me parece legal. Eu vou colocar drone, camada, kawaii. Ah, agora foi. Eu já vou colocar isso aqui e ver o que acontece também. Daí, a princípio, ele saiu desse jeito aqui. Mas, assim, tem várias opções de customizar que você pode fazer para tentar deixar o gráfico um pouco mais bonito ou não, ou ficar mais informativo. Mas, de qualquer forma, a visualização não é a função primária do Network X. A função primária dessa biblioteca seria manipular e também aplicar métricas. Tanto que a parte realmente extensiva dela seria essa parte de algoritmos. Essa biblioteca é muito usada por cientista mesmo, gente que faz pesquisa teórica mesmo. Então, a gente pode até dar uma explorada naquelas métricas de centralidade. Inclusive, tem várias aqui. Tem o degree, eigenvector, closeness. Inclusive, a gente pode tentar... A gente pode aplicar aquela harmônica lá nos dados do Dan, né? A gente pode aplicar e ver o que sai disso. Então, vamos ver. Nx.harmonic.centralite. Graf. Olha, esse aqui ficou legal. Esse aqui está mais ou menos lembrando do cúmulo, né? Sim. O bom do cúmulo é que, para visualizar o cúmulo, ele é muito rápido para você ficar manipulando a visualização e tudo mais. Eu acho que o cúmulo é mais direto ao ponto. Então, por exemplo, eu calculei a centralidade harmônica aqui. Só que, basicamente, ele está me dando um monte de números, assim. Então, deixa eu ver como que eu faço sentido desses números. Só para contextualizar, gente. Esse primeiro carinha aqui seria o nome do nó. E esse segundo aqui seria essa métrica. Então, eu vou chamar isso aqui de, sei lá... Eu acho que eu vou fazer um truque aqui, na real. Não, não vou fazer o truque, não. Eu vou chamar esse cara aqui de harmônico centralite. E, ao mesmo tempo, eu vou mandar desenhar de novo o grafo. Mas eu vou mandar esse aqui porque esse aqui é mais bonito. E eu acho que é só eu passar esse nó de color aqui que talvez ele já saia alguma coisa já. Bora ver. É, já demorou para dar erro. Acho que deve ter dado certo. É uma forma bem eficiente de você divulgar coisas no Python. Enquanto isso, a gente pode ir também, tipo, olhando outras métricas aqui, enquanto ele vai processando. Tem, por exemplo, o betweenness e os closeness, que o cúmulo já calcula. Closeness também. Você sabe se tem no cúmulo o Egg Invector ou, Dan, esse aqui? A gente podia saber quem são os caras... Tem o Egg Invector. É. A gente podia ver quem que é o pessoal hollywoodiano, né? Então, vou... É, eu sei que o cúmulo roda o Egg Invector lá, mas eu não rodei, não. Não parece... É, enquanto o negócio vai pensando aqui, eu já vou passar aqui e bola para frente. Eu coloquei lá no mapa, Dan. Só que eu achei um online do seu mapa, do Smart, lá, que está com todos os nomes. Está sem... Sério? Sério. Isso é problema. Me passa esse link, hein? Todos os nomes e as escolas. Vixe, nossa, já pensou se a gente olha essa centralidade do Egg Invector, a gente pega o cara top lá e a gente vê que o cara realmente está em Hollywood? Mandei aqui, né? Valeu. Mas, enfim, aqui daí eu consegui pelos nomes, inclusive, dessas pessoas. Eu trouxe assim, Egg Invector. Sim. Vixe, deu bom, não. Eu acho que eu vou jogar uma trapaça aqui. Network X, Color by Centrality. Com certeza alguém já fez isso alguma vez na vida, já. Inclusive, é uma das grandes habilidades de tecnologia. Eu consegui... Não, não.